Boa tarde, minha turminha! Tudo bem? Beijo! A prof está morrendo de saudade! Hoje é terça-feira e nós vamos começar a nossa videoaula. Tcharam! Primeiramente, fazendo a nossa oração, né? Que a gente tem que fazer todos os dias para agradecer ao Papai do Céu por mais um dia de vida e por tudo que a gente tem, né? Pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo fato da gente acordar, ter o privilégio de acordar todos os dias, né? Então, vamos começar a fazer a nossa oração? One, two, three! Minhas mãozinhas trabalham bem! Escrevem, recortam como ninguém! Amarra o cadarço com perfeição! E junta as mãozinhas para fazer a oração! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Esse foi o nosso momento de oração, igual a gente fazia as nossas tardes lá na escola, tá? Vamos cantar uma musiquinha hoje, para a gente ficar mais feliz ainda, deixar a nossa terça mais feliz? Então, hoje a prof vai cantar uma musiquinha diferente, tá? Quem conhece essa musiquinha pode cantar com a prof, tá bom? Olá, como vai? Olá, como vai? Eu vou bem, eu vou bem, e você vai bem também. Eu vou bem, eu vou bem, e você vai bem também Legal, legal, legal Legal, legal, legal Legal, 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 legal. Eu espero que vocês também estejam bem, porque a prof está muito bem. Hoje a prof acordou bem feliz, a gente tem que pensar positivo, confiar que tudo vai dar certo, porque vai dar certo, né? É, crianças, ontem a gente estudou a família da letrinha B e hoje a gente vai relembrar a família de outra letrinha. Tcharam! Que letrinha é essa? É a letrinha C. Muito bem! Essa é a letrinha C, que a gente já trabalhou lá na escola e a gente vai relembrar cantando a musiquinha da família do C, né? Cantem aí com a prof. O C sozinho estava tão tristinho, ele foi e chamou o A. Como que ficou? K. O C sozinho estava tão tristinho, ele foi e chamou o E. Como que ficou? C. O C sozinho estava tão tristinho, ele foi e chamou o I. O C sozinho estava tão tristinho, ele foi e chamou o O. Como que ficou? O C sozinho estava tão tristinho, ele foi e chamou o U. Como que ficou? O C sozinho estava tão tristinho, ele foi e chamou o O. Como que ficou? Cão. Hoje, a gente relembrou a família silábica da letrinha C. É muito fácil, né? Depois que a gente começa a cantar a musiquinha, essa musiquinha não sai mais da cabeça, né? A gente se pega cantando ela toda hora, né? E quanto mais a gente cantar, mais a gente vai memorizar e mais a gente vai lembrar e aprender essa família que é bem diferente, né? Lá na escola, outro dia, a prof contou a historinha da família da letrinha C. Lembra que a prof falou que a sílaba C, que é o C e o E, e o SI, tem um sonzinho diferente? Vocês querem que a prof conta a historinha para vocês relembrarem? Bem, antes da prof contar a historinha, vou pedir para vocês pegarem o caderninho e registrarem, escreverem bem bonitinho, dentro de uma linha só, lembra disso, a família silábica da letrinha C, tá? Depois que vocês fizeram isso, nós vamos fazer um desenho para cada sílaba, né? Que comece uma palavrinha ou algum objeto ou alguma coisa que comece com aquela sílaba para a gente ilustrar cada uma delas, tá bom? Beijo, depois a prof vai contar a historinha no próximo vídeo, tá? Tchau, galerinha!